Fala pessoal, o Chapo aqui, e esse é mais um episódio de Let's Play Super Mario World, pra Game Boy. E eu estou de volta, é isso mesmo. Depois de um longo tempo sem mandar vídeos, né? Agora eu tô de volta e pretendo continuar. E gostaria de explicar também porque que eu demorei. Tive alguns problemas com o gravador de vídeo. Tive alguns problemas pessoais também. E ficou meio que difícil gravar alguma coisa. Bem complicado pra fazer qualquer coisa aqui. Mas agora eu já tô mais tranquilo, vamos dizer assim. Consegui um gravador novo do vídeo. Consegui um editor melhor. Então agora eu acho que vai o negócio. Bom, se vocês lembram ainda, né? Faz tempo, eu estava aqui na... Duntland 2. Falei, hein? Bonito mesmo, é. E... Essa aqui é a primeira fase de caverna do jogo, né? Vocês estão vendo que eu tô com o Yoshi e com o Luigi, como eu tinha deixado antes. Eita, parece tudo igual, como eu tinha deixado. Eu pensei em começar de novo, mas... Meus outros vídeos ficaram bons... Meus outros vídeos ficaram bons... Eita, ficaram... Ficaram... Opa! Ficaram bons. Então... Eu resolvi continuar de onde eu tinha parado mesmo. Então, aqui tem esse carinha aqui chato. Não, 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 não... Ah, droga, droga, tá, o que eu tava falando mesmo, ah é, que eu decidi continuar de onde eu tava, né, e eu esqueci de gravar o tempo, olha, que coisa, então eu vou ter que meio que ir de olho agora, vamos aqui, pegar essas coisinhas aqui, pegar você, tacar aqui em cima, e subir aqui, nossa, subir esses quadradinhos com o Luigi deve ser horrível, tá sendo horrível, né, como vocês lembram o Luigi tinha aquele pequeno problema de ficar escorregando, então, mas tá bom, Bom, aqui eu peguei o verde, né, o coisinho verde, vamos tocar pro Mario, o botão verde, né, vamos ver se eu consigo aqui a vida, tem que ser assim, vou ter que colocar aqui, caramba, vai chutar aí, eu venho correndo, corre, 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 e aí consegui, E vamos liberar o quadradinho verde, e, opa, op, caramba, pisa, 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 aí, agora aqueles tracejadinhos verdes, né, vamos virar os bloquinhos verdes, que nem no amarelo, só que o verde, quando você bate nele, sai peninha, no amarelo, saia cogumelo, né, Vamos aqui salvar, claro, vamos voltar com o Luigi, ah não, não conta, né, vamos com o Mario agora, isso aí, bom, como eu tava falando, de ter continuado, né, então, resolvi mesmo continuar de onde eu tinha parado, que, acho que fica até mais cômodo pra mim, não vê ficar tanto tempo, assim, O negócio, né, agora, aqui, isso, então, e da onde eu tinha parado, né, que é aqui, essa, a caverna de rouco, né, eu tinha parado, tem esses, esses negócio amarelo aqui, que tenta me matar, vários daquelas tartaruguinhas, não sei se aquilo é uma tartaruga, não sei se aquilo é uma tartaruga, ou sei lá o que é aquilo, vou dar uma travadinha aí, Esse negócio aqui, sei lá o que é isso, parece uma tartaruga, não sei, aqui tem o, esses morceguinho, sei lá, e aqui, tem o, 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 o tracejadinho que tava antes, né, aí o pato aqui, ele, ele, vira, caramba, sai a pena, isso, Nossa, difícil sair, agora eu vou passar aqui pelo jeito normal, que é continuar a fase, porque eu vou pegar aquelas moedinhas do Yoshi, essas moedinhas aqui, que, que parece que tem um negócio diferente, né, se você pega todas elas, não sei, eu vou tentar pegar todas, não sei se vai conseguir, Mas eu vou tentar pelo menos, tentar pegar elas, que como esse aqui é diferente, como eu falei, do Mario World e do Super Nintendo, esse aqui é pro Game Boy, então eles adicionaram algumas coisas, como vocês viram na fase, uma fase, a primeira fase, eu acho, que tinha um cogumelinho a mais, parece, Então, aqui eles adicionaram um negócio, pra essas moedinhas do, do Yoshi, eu acho, né, não sei ainda, porque, como vocês sabem, eu não terminei esse jogo, eu terminei o Super Mario World e do Super Nintendo, né, então, eu não tenho experiência, não, do Game Boy, se é a mesma coisa, eu tô indo pelo, pelo que eu sei do, do Super Nintendo, né, Mas, oh, caramba, dió, também é a ideia do cara, né, de pular nesse bichinho estranho, aqui é o final da fase, vamos pular, isso, 19, 19, 19, tá bom, mas tá bom, eu esqueci de marcar o tempo, então, vamos marcar um, sei lá, Eu não quero ficar, como vocês sabem, eu não quero deixar o vídeo muito longo, eu faço mais ou menos 10, no máximo, no máximo 15 minutos, mas, se, se, não sei, quanto tempo vai dar, mas eu não quero deixar muito longo, Aqui estamos na primeira Ghost House, a casa fantasma, né, e também tem moedinhas aqui dentro, pelo visto, e aqui com o Luigi, a moedinha, é que eu lembro, de um negócio, caramba, esse pulo do Luigi é muito estranho, que eu aperto aqui, aí tem a porta aqui, E ali em cima, tem o, vou pegar essa peninha aqui, aqui em cima, tem o, uma moedinha do Yoshi, que eu me lembro, opa, aí, ó, viu, então, vamos, aqui dentro, só que vamos passar do jeito normal, E aí tem outra moeda, aqui é diferente, né, esse aqui é do botão, pula aqui, ó, quase, esse pulo do Luigi é horrível, meu Deus do céu, como o Luigi é horrível aqui, e, vamos subir aqui, Vou pegar a última moedinha, beleza, vou passar, ah, peguei, 27, 27 bom, né, bom, é que vida também, vocês podem ver que eu tô com 29 vidas, né, vida não é um problema, aqui, nesse jogo, Porque praticamente, em qualquer lugar que você vai, você pega vida, né, mas, como eu tava falando do negocinho do Yoshi, é esse daqui, ó, Aqui, ó, vocês tão vendo que tem o modo de passar, né, de cada fase, o nome da fase, quem passou ali, um M de Mario, um M de Luigi, e uma bolinha amarela, Quer dizer que eu peguei o, o, as moedinhas do Yoshi, né, e ali parece que tem, quando você tem que passar dos dois jeitos, tem dois quadradinhos, Isso é bom, porque a gente sabe que, além das, das, pontinhos vermelhos, aqui é do primeiro mapa, que vocês verem que eu peguei todo o primeiro mundo, né, Além desse aqui, desse pontinho aqui, vermelho, né, que indica que a fase tem dois, ou mais, modos de passar, Ali no, do coisinho de Yoshi, também tem dois quadradinhos, dizendo, que tem mais de um jeito de passar também, Mas, vamos entrar aqui com o Mario, essa fase aqui é legal, eu gosto dessa, nesses, coisas que viram aqui, E, oi, caramba, eu tenho que me acostumar, faz tempo que eu não jogo isso, Olha lá, uma moedinha aí, culturais totalmente diferentes dos, Super Nintendo, pelo menos isso, Vá, isso mudou, o local das moedinhas, essas moedas maiores, né, do Yoshi, Aqui tem uma, vinha, se esse for o nome, eu ainda não sei, Aqui tem uma moedinha, do Yoshi, e aqui eu caio, isso, espero que não tenha nada pra lá, espero, Aqui vai ter, ah, esse aqui é uma, mecânica bem legalzinha, também, Eu acho que só tem nessa fase, né, você aperta esses aqui, muda o caminho, Se eu não me engano, eu só tenho nessa fase, Que eu me lembro, não lembro de outra, nenhuma outra fase que tenha essa, Esse negócio da, de você bater e ficar on-off, e mudar o caminho, E aqui tem esses bichinhos, preto aqui, Que eu não lembro o nome, como sempre, né, Que nomes, de, inimigos não são muito a minha, especialidade, né, Mas, aqui é um negócio que eu vou ganhar vida, e eu já, vocês vão ver, eu vou errar toda essa, ah, Ah, uma pelo menos, viu, vida não é tão boa, você pode morrer pra caramba nesse jogo, Isso até que é bom, né, que é bem divertido, você, não se preocupar tanto com, com as vidas aqui, Eu ganhei o texto, não se preocupar tanto com as vidas, assim, E, um, você tem, ah, é aqui, viu, ah, é, eu peguei todas, agora a gente pode, simplesmente, terminar a fase, Vamos terminar aqui, vamos terminar aqui, e esses blocos verdes ainda eu não descobri pra que serve, Então, sei lá, Bom, tá bom por, por hoje o vídeo, vou parar por aqui, obrigado por assistirem, e é isso aí, pessoal, valeu, até o próximo episódio.